É o final da fone de dancinado, eu não amo você, me mereci 10 anos, ó, a vida é o meu filho Sentei saudade, vontade de voltar Fazer a coisa certa, fortaleza é o meu lugar Sabe como é, tem tudo que comprar A parte certa, a parte certa de jogar A porta aberta, a hora certa de chegar Eu me lembro que eu sou bravo, eu me lembro que eu sou bravo Eu me lembro que você, me mereci 10 anos, ó, a vida é o meu filho Eu me lembro que eu vou mentir, pra ganhar e pra ganhar e pra ganhar E sem pegar a porta que você gostou até fazer O certo é que eu não sei Sem querer dançar Agora eu já nem sei, não Qual é o meu lugar De noite sem parar, eu procurei sem encontrar